Vai tomar bala sem nem ver, cara. Bora então, round pistol, tamo aqui de TR naquele naipão, tá ligado? É isso, rapaziada. O que mais faz um round pistol? Bala na cara, porque eu joguei de tiro. Pô, pera aí rapidão, rapaziada. Só interromper vocês aqui, rapidão. Galera, é o seguinte, cara, quem tiver com vontade de evoluir no CS com dois pés na porta e ter a mente aberta, nem que seja na marretada, tá ligado? Eu faço uma mentoria pra ajudar vocês a evoluir. Quem tiver interessado na mentoria, só avisar, mentoria não é curso e nem consultoria, cara. É um negócio mais personalizado pra ajudar a abrir a sua mente aí bem rápido e você ter resultado rápido também no CS. Quem tiver interessado, pode me chamar lá no meu WhatsApp, tá aí na descrição do vídeo. Oi, Tom, pode me chamar no Instagram, rapaziada, e conversar com o meu irmão, que ele tá atendendo vocês agora. Sim, agora ele tá atendendo, rapaziada. Pra você ficar informado da melhor forma possível lá, fechou, rapaziada? Então, quem tiver interessado, corre lá e não se esquece também. É o seguinte, cara, se inscreve no meu canal de vlog lá, p***. Vamos ajudar o negócio bater meio inscrito, o link tá na descrição aí, cara, valeu. O time tá todo legal ali, mano, eu vou abrir meio e vou tocar um tiro. Eu acho que eu sou bom, mano. Ó, e mesmo, eu fiz 17 mil, vamos abrir meio aqui e vamos tocar um tiro, né, o cara tá de R8, bora. Todo mundo aqui, ó, vamos chegar somando com dois pés na porta. Que isso, morre não, Zé? Ó, como matou esses caras, o cara vai querer rodar pra algum lugar pra poder pegar aqui, ó. Matou um cara aqui, ó, tem bolts. Pô, esse staffzinho não mata? Ó, beleza, ó, meu time dominou o B lá, vamos chegar somando. Tomou, tomou, desgraça, ó, tem um moleque mercado. Chega somando, tropa. Tem gabinete, dano firme. Ó, eu vou sair do mercado aqui. Ninguém? Beleza, é isso. Poxa, tinha um no bombo escondido? Que isso, cara? Que que eu tô jogando aqui, isso? Eita, toma, senti a pressão, neném. Ganha, não. R8, ganha nem f***. Ganha sim, p***. Que isso, tá cheatado. Deixa eu olhar. Ó, round armado agora, tá ligado? Round forçado e tudo. Daquele jeito, eu abri aquele meio aqui com dois pés na porta, trocar um tirão honesto. Se o cara quiser dar, vai ter que dar, mano. Eu vou abrir meu c***, mano. Tô respalpa caverna aqui, ó. Dá pra chegar chegando. Vou tentar pegar um cara desprevenido aqui. Ou eu dou, eu tomo. No final, eu tomo. Rapaziada, infelizmente aí. O cara não quer tocar um tirão aqui, não. Beleza, pegamos dois. Mano, tá muito suspeito isso aqui, cara. O cara não vai se matar de graça. Deve ter rushado o palácio. Vai que eu faço um cara que eu não vi. Não, o azul tá lá na base, então não tem ninguém. Tá esquisito esse vil modo. Tá tudo esquisito aqui nesse negócio, mano. Beleza, ó. O cara não tá tocando atilando a B. Vamos chegar até mesmo. Naquele naipão. Boa. Naquê é naipa. Chegou. O cara morreu fazendo granada na mão. Ó, o outro cara. O quê, mano? Tô perdido. O que é que tem? Vou chegar até, rapaziada. Chega até, rapaziada. Pega de ladinho. Gostosinho, mano. Tá ligado? Naquê é naipa. Por que que eu fui atrás do camarada ali, rapaziada? Cara, como eu fui atrás dele, eu pego ele de lado. Porque ele ignorou, entendeu? Ainda chega chegando com dois pés, mano. Guys, roundzinho armado agora, tá ligado? Chancezinha dos caras tá forte no meio. Vamos tentar abrir aqui, ó. Vou smocar a passagem aqui. Vou com a passagem e vou tomar a janela pra anular esse cara. Peguezinha, tá ligado? Ó, sente a pressão. Fica ligeiro. E como fez tudo agora, a chance dos caras querem bater liga é grande. Vou até fazer um H aí na liga aqui, ó. Só pra sentar o corpo. Ó, rapaziada. Fica ligeiro com esse L aqui, hein. E como nós batemos tudo aqui, os caras podem estar L. Ó, bug do L. Então tem cara L. Ó lá, ó. Tem cara L. Nossa senhora. Tem pressão ainda, né? Tem pressão ainda, né? O que é isso, gente? Tem um cara correndo, atirando aqui. Oxe, tá loucaço de catupiry, irmão? Tem mais um, guys. Vamos ficar ligeiros, tem mais um. Deixa o time jogar. Mais baita, ó. Pegou o caído do Diego, agora não tem mais ninguém. Vou deixar o Verdão jogar, porque o moleque do L vai tentar rotacionar. Ó, tem o moleque CT. E tem o L. Vou deixar. O L vai querer jogar uma hora. Tá ligado? A gente pode tocar ele aqui, ó. Ó, não. Meu Jesus amado. Rolou uma criminalidade máxima. Bombi, bombi. Abriu a bomba agora. Mano, isso daqui é... É raíelo? Não dá em de vida, hein? Que gameplay é essa, cara? Foi CT, foi CT. Olha, o cara tá ficando correndo. Pô, 17 mil... Morreu. Ó, rapaziada. Consegui mudar aquela cortada ali, tá ligado? Chegou, chegou aqui com dois pés na pote. Tinha dois caídos no Diego, não sei porquê. Agora, o moleque salvou a arma dele, tá ligado? Como ele salvou pro CT, deve ter pegado alguma arma importante. Uma Alpia, algo do tipo. Fica ligeiro. Nossa Senhora, eu sinto a pressão, neném. Vamos autovar aqui, pra poder impedir esse cara de querer fazer alguma coisa comigo. Ó, tem cara L. Vai ter cara L na liga. Vamos tentar rasgar ele aqui? Beleza, pegamos. É ligeiro. Agora, como nós matamos esses caras, os caras podem jogar a qualquer ponta, entendeu? Tem que eles não dão muita cara, mano. Ó, tem janela, beleza. Tem um moleque na aqui, tropa. Ganela, janela, janela, janela. É ligeiro que esse cara dá aqui, ele pode jogar. Valeu, pegamos. Ó, bora. Último L? Ah, vou sair. Vou fazer um shift aqui, que o cara pode... Deixar a abelha bem aberta, que o cara pode sair rasgando tropa. Valeu? Tom que pique na área, filho. Sente a pressão, neném. Nós empurrou tudo no moleque da liga ali, rapaziada. Vocês sentiram tudo? Deu pra sentir aí a empurrada? Empurradinha. Smocar a passagem aqui de novo? Mano, smocar a passagem é legal fazer todo o round. Porque aí, nego no... E aí, fala isso, cara. O nego morre. Não smaca a passagem, não, que os caras vão abrir antes, entendeu? Sempre abre antes. 16 mil de pontos e não consegue esperar uma smoke na passagem. Meu Deus do céu. Vamos ficar trabalhando aqui. Vamos ficar peitando esse menor aqui. Que isso aqui, gente? Como o cara atira? Ó, ó, ó. Sente a pressão. Ó. Não sabe abrir duro. Faça a abertoria do tarefa aqui. Ó, matou, Zeke. Nunca critiquei. Que isso, mano? Peguei, viado. Só vai. Ó lá, ó. Volta o volto. Vou botar um forest pra você aí, ó. Cacerata. Bora, meu filho. A gente diz o processo aí no... Nossa, é. Tem dois caras aqui. Ó, guys. Faz barulho fake. Finge que voltou. Que aí o cara vai poder... Vai chamar a atenção dele. Eita. O cara vem cavalando que nem um doente... Ô, você tá doido, senhor. Dá pra jogar o jogo feliz, não. Dá pra jogar feliz, não. Infiltrei, mano. Eu ia infiltrar gostosinho no azeite, zé. Dezessete mil pontos. O cara sabe fazer um shift. Que é isso? Comprou conta, certeza. É, o pessoal paga pau. É, o pessoal paga pau. Nó, dezessete mil, o cara é bom. É bom? É bom. Vamos pra c... Nem espera a... Todo raio já morre. Ai, que delícia. Que CS crocante. Eita, c... Voltou aqui. Bora, rapaziada. Ó, vamos punir um errinho daqui a pouco, ó. Esse cara já não tá pedindo. Ele tá pedindo pra morrer. Ó lá, ó lá, ó lá. Se liga. Daqui a pouco ele vai picar aqui, confia. Coisa linda. Estrefa aqui, né? Ó, guys. Mocou aqui. Pra poder impedir os caras de encher o saco nessa janela. Tá ligado? Boa. Aí, ó. Crocante. Boa. Pega um de graça. Vamos estrefar na liga, ó. Estrefa. Toma. Pegamos. Beleza. Tá na janela última. Só vem. Só vai B, só vai B, só vai B. Eu não vou fazer isso aqui não, rapaziada. Eu sou tão baita, mas tão baita que eu vou esperar o azul ir na frente e vou pegar pra ele. De tão baita que eu sou. Vai. Ai, que delícia. Mas é baita, papai. Aprende, rapaziada. Na metoria eu ensino vocês é baita desse jeito. Ó, estrefa, não tem ninguém. Tá ligado? Fica nesse ângulo aqui, ó. Que aqui eu fico escondido pra todos os ângulos. Rapaziada, o CS, o CS ele é um jogo que você não pode ficar parado mais. Tem que ficar toda hora assim, ó. Vai e volta. Vocês tem que sentir o vai e volta. Quem gosta de sentir o vai e volta, fala aí no chat aí. No CS você tem que ficar jogando sentindo tudo. Tem que sentir isso aqui, ó. Você sente. Esse vai e volta. Vai e volta. Ó, vai e volta. Sentiu o vai e volta. Tem que baita ruim mesmo, concorda? Ô, Lorde. Moleque, tu é dos meus, mano. Sai, louco. Toca aqui, toca aqui. Ensina a sentir o vai e volta? Ó, cara. Tipo assim, isso aí é uma coisa dominada por quem é muito bom, mano. Eu sou bom nisso. Eu não posso ensinar pra qualquer um. Você tem que, mano. Você tem que ir sentindo. Você é o maior que você sente muito mais do que todo mundo, entendeu? Caiu um corpo aqui. Vou deixar essa equação aqui pra beitar, mano. Se liga. Olha o beijo do pai. Ai. Smocou. O cara tirou muito dano, mano. Ó lá, galera. Vai ficar ligeiro. Que pode ter cara a qualquer lugar aqui, né? Sempre que vocês vão fazer uma molotov, rapaziada, vocês golem. Você vê que eu taquei a molotov, fechei o ângulo e depois abri. Façam bombas. Você faça focar em fechar pra depois abrir. Porque senão você morre que nem um pastel, entendeu? Como esse moleque do meu time tá aqui do lado, eu vou ficar ligeiro porque eu vou marcar aqui, ó. Os caras podem avançar, entendeu? Aí, falei? Eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei. É? Ligue Tetris. Existe uma regra aí, cara, que é o seguinte. Quando eu soubar num clutch, tem que ficar calado, mano. Vou tentar pegar esse cara da B aqui, que esse moleque tá fazendo pulinho, tá ligado? Boa. Vamos ficar de boa aqui, tropa? Porque, ó, esse ângulo aqui é bom pra caramba, porque você fica escondido. Se o cara pular na van ou qualquer algo do tipo, ele não consegue te ver. Entendeu? Olha lá. Vou tentar jogar pra cá de lado. Ele não vai jogar, né? Oxe, ele recuou e foi pro Forest? Se você pulou na van e não pega informação, por que você recua? É, não faz sentido nenhum. Ele pulou, não viu ninguém e voltou pro Forest? Eu achei que ele tinha voltado pro mercado e ia voltar da BKPA, tá ligado? Cara, você sabe por que eu jogo muito lento com essa galera? Porque os caras não são bons. Então, tipo assim, você não pode ficar tentando buscar jogo, porque o seu time não sabe jogar, entendeu? É muito complicado buscar jogo com a galera que não vai te ajudar. Legal, quando eu virar CT, eu vou buscar mais jogo, porque em CT dá pra poder fazer umas plays solo. Você vê que o moleque, ele palpita no seu clutch, eles fazem tudo de errado, entendeu? Tudo que não se pode fazer, os caras sabem o que fazer. Vamos tentar punir esse cara do rato aqui? Vai que ele ruxa. Eu tô sentindo a ruxada dele. Não faz barulho, não? Ah, já montou o voo. Ó, tem um moleque na liga, um moleque na janela e um moleque no L. Fica ligeiro, que o cara pode pular essa janela aqui, entendeu? Beleza, pegamos. Vacilou, morreu. Fica ligeiro, agora como nós matamos esse cara, tem um L avançado e pode ter avançado B. Fica bem esperto, tropa. Olha lá. Tá clean tudo. Ó, o moleque do L já recorreu pro bombe. Vamos tentar punir aqui e ficar esperto, que pode ter avançado base TR, né? Porque meu time tá todo pro meio e não faz nada. Vamos tentar punir um cara aqui de graça. E aí nós pegamos o cara aqui. Sempre no vai e volta. Sentiu, vai e volta. Deixa eu pegar esse C4 aqui pra poder garantir um pagode. Vamos ficar ligeiro aqui agora, que pode ter cara na caverna. Eu vou deixar o roxo trabalhando. Pegamos, beleza. Agora os caras vão achar que eu vou ter... Vou recarregar aqui. Esse clutch aqui dá pra ganhar, mano. Mesmo com pouca vida. Porque eu peguei o negócio do cara. Os caras tão rushando. Vamos parar um pouquinho a mirinha aqui. E vamos dar a volta. Eu vou dar a volta pra A agora. Porque o Gabeta, ele é da B, tá ligado? Fica ligeiro que ele já pode ter rotacionado tanto pro Diango quanto pro CT, cara. Ele pode estar Diango ou CT ou Liga. Antecipado. Entendeu? Então, já vamos jogar com mais calma. Tem que buscar esse cara, mano. Chegar plantando aqui dá errado. Porque esse menor aí, eu não sei onde é que ele tá. E a chance dele tá no CT é muito grande. Eu vou plantar esse C4 aqui. Que seja mérito. É. Vamos pegar um ângulo bom aqui, tropa. Que é pra nós garantir mais aqui, olha. Aqui, ó. O ângulo daquele é muito bom. Ah, eu recariguei sem querer. Boa. Olha que legal. O cara veio pro clutch fazendo muito barulho. E atirando em todas as posições. Por que que o pessoal faz isso, rapaziada? A intenção dele é ele querer que eu abra. Ou então botar medo. Por um cara muito bom, ele queria que eu abrisse. Pra poder matar ele de lado. Por um cara muito ruim, talvez ele queira botar medo em mim. Só que não funcionou não. Porque o pai é bom pra cair. Cadê esse ângulo aqui? Porque a C4 não... Porque a bonga não pega. Deixa eu pegar uma nave aqui. Só pra poder chamar o cara pro bombe. E fazer ele vir pra van. Ó, eu vou fazer muito barulho nessa via, mano. Eu quero chamar o cara pra van. Entendeu? Que aí o moleque do ano vai ficar preocupado. Pô, pegamos o cara na A. Vamos recuar agora. E vamos trabalhar lá pra A lá. Na A, na verdade, não. Não sei onde é que pegou, não. Ó, meu time não dominou o palácio, rapaziada. Então eu tenho que ficar ligado que pode ter ruchado. Porque eles não pegaram informação nenhuma no round. Então pode ter palácio. Cara, eu vou esmocar a Diogo pra vocês aí, viu? Vou esmocar o Diogo. Ó, o amarelo já tá lá no bombe. O amarelo já tá no bombe, só ruxa. Boa aí, ó. Vai na trade, vai na trade. Onde é que faz a f*** aqui, gente? Eu esqueci. Que isso? Ó, guys. Vamos plantar essa bomba aqui. Vamos ficar bem esperto que pode ter cara no palácio. Cuidado no palácio, olha. Porque o moleque não jogou. E esse cara é da A. Ele tá Diogo, boa. Vamos tentar ficar aqui no meio do nada. Guys, essa posição aqui é muito boa. Olha lá, ó. Essa posição aqui é excelente pra poder pegar uma cruz de graça. Eu tô no meio do nada. Se o cara mirar, aquele tá cheatado. Rapaziada, só avisar pra vocês. Saiu vídeo novo lá no canal de vlogs lá, rapaziada. Quem puder chegar somando lá com o Desperapota, se inscrever no canal e tal. E tudo. Vamos ficar ligeiro de novo. Porque é o seguinte, pode ter cara no rato. Matou o cara na janela. Então a janela não vai me malotovar essa p***. Então vamos chegar somando. Igual maluco aqui, ó. Ó, tem o moleque na janela. Boa. Essa gainha quebrou a costela do cara. Vamos malotovar aqui, que eu tô podendo lá. Oxi. O cara continuou na smoke, cara. Ele mata um e continua na smoke. Eu achei que ele tinha recuado. Pô, mano. Dezessem minutos é raielo, não, mano. Eu achei que era. O moleque, ele não pula B. Os caras não pegam informação em lugar nenhum. Então é muito difícil ler de onde que eu posso dar um pique. Porque a gameplay dos caras é mais torta que meu olho. Vamos lá, vamos picar nesse meio aqui, mano. Eu chego primeiro, teoricamente. Ó, o cara quebrou a janela agora. Beleza. Vamos ver se eu consigo chegar primeiro. Pegamos. Boa. Ó, tem o moleque que liga. Bagou na liga. O cara picar a liga aqui é dois palitos. Vamos cravar a vida aqui, ó. Tem aí que o moleque tentou pular rato. Mas pegou ele, entendeu? Galera, deslocada. Deslocou QL. Ficar ligeiro pros caras não. Vai sair esse L aqui. Olha o que que pega. É dois palitos. Ó, tem o moleque na liga. Vamos chegar só, mano. Que isso, gente? Tem dois pra A, cara. Pegamos. Beleza. O último tava lá no Boltz. Beleza. Vamos estampar aqui, ó. Ó lá, falei, ó. É muito fácil prever. Quê? Ah, Anderson. Eu não acertei, mano. Nem f***. Vamos lá, tropa. Meiozinho aqui. Pegar aquela informação privilegiada. O que é isso? Gente, é pressão aí. O que é isso, gente? Calma aí. Os caras vão abrir meio todo o round. Passou a liga. É, vão ter que ficar ligeiros com isso aí, rapaziada. A galera tá apertando o W. Ó. Que isso? Passou a l. Ó, taguei gostoso. A scout do pai tá chique, hein? Vamos lá, vamos dar a rotação pra B lá, porque... O moleque do meu time morreu do L. Então, o moleque tá vindo aqui a dois países. Ó, C4 na base. Vou roxar a B. Por que, rapaziada? Que eu vou roxar a B toda? Porque a C4 tá base. Então, e não tem ninguém do outro time lá. Olha o minimapa. Presta atenção. É isso, tropa. Chega chegando. Bagulho é doido. O jogo tá melhorando depois da mentoria. God. Tá abrindo duro? Tá dando firme? Não abre na mira, não. Mais respeito aí, por favor. Por favor. Eu gosto de respeito. O respeito é de... Ele mantém o seu nariz intacto. Tá achando que é o Batman? Pra sair correndo? Nas sombras do Vale da Sombra? Ó, rapaziada. Os caras... Epa, tem que pegar a cara pra A. Deve ter palácio. Se tem moleque na caverna, tem moleque no palácio. É padrão. Deve ter um baita... Mano, esse cara fez a mentoria. Certeza. Entrando na cretinada. Opa. Peguei o time. O cara fez a granada e escuteu o barulhinho sumindo no banco. Aí, o que eu pensei? Vai estar de costas. Vou abrir duro e vou dar. Dei firme. Vacilou. Peguei uma oportunidade, rapaziada. O jogo, ele te dá brechas. Depende se você sabe aproveitá-las. Ou esse cara vai abrir... Nossa, falta de respeito total, hein? Volta a ver. Aí, ó. Os caras vão sair da mole. Ui, delícia. Vem, vem. Vem no pai, seu. Vem. Tá com medo? Tá com medo? Cadê o leão? Cadê o leão? Eu mato leões. Eu mato dois leões por dia. Vem matar o terceiro, vem. Vou colocar esse palácio aqui pra poder impedir um cara de querer jogar na ali. Porque eu não tô confiante, não. Ó, strafeou. Pega info. Pode ter cara rato. Pode ter cara no top midi. Pode ter cara em qualquer lugar, rapaziada. Os moleques não tão jogando. Se eles não jogam, nós jogamos. Opa, delícia. Volta. Pera aí, pera aí, pera aí. Vai, vai. Vem. Strafe, strafe. Boa, beleza. Abre o duro e deu. Boa. Os outros dois devem estar por lá, rapaziada. Eles não jogaram. Não fizeram nada. Tem que ver que os moleques tão meio perdidos no pagode. Valeu. Palácio, olha lá. Paguei de novo. Boa. É óbvio que tá parado. Rapaziada, é o seguinte. Se os moleques não jogou na B, não jogou no meio, tá atolado no palácio. É básico. É básico. Eu taguei todo mundo do outro time. Que isso, cara. Eu tive 100% de aproveitamento no round. A coisa mais simples do CS é o seguinte, cara. Palácio é local de cara ruim. O cara vai abrir meio de novo. Eu vou dar outro porradão. Não, vou não. Fica ligeiro. Eu vou chegar bangando agora porque eu tô sem respawn atrasado, rapaziada. Minha data f*** é game play aqui. Deixa ele. Deixa ele se... Olha lá. É o Batman. Nossa, que da hora. Olha aqui o desgraçado, rapaziada. Nossa, o moleque tá tirando correndo ali, zé. Ó, relaxou. Respira. Daqui a pouco nós joga. É isso, cara. Oxi. Vamos pra liga. Apaga essa p*** aí, filha da p***. Que isso? Caraca, moleque. Boladaço de catupiry, filha. Que da hora, mano. A toxicidade e ela exala no ar. Que coisa linda. Tá lá na B o último, rapaziada. Rolou um contato? Rolou tudo? Uh! É baiter mesmo. Gap baiter. Yo boy. 24 kills. Tchau, tchau, tchau. How long we get it right